Fala pessoal, sou o Shake, vamos aqui para mais um vídeo do nosso canal, mais um vídeo de estudo no mini índice, no mini dólar que eu faço para a galera aí do nosso EAD, Shake Trader Pro, o maior EAD do mercado financeiro do Brasil e a gente está indo para as cabeças agora, com esse treinamento que eu abri agora, o Rota Turbo 700 a gente já ultrapassou o outro quase 5, 6 vezes mais, acredito que a gente vai estar formando o maior grupo de traders consistentes do Brasil não fique de fora dessa aí, aproveita, aprenda a fazer todos esses pontos para onde a gente opera, como a gente opera stop barato, alvos definidos, ponto de entrada, ponto de parcial, ponto de alvo tudo definido e eu vou trabalhar bastante aí a forma de vocês começarem a segurar os trades mais longos também porque você vai ouvir, não, porque é difícil, é difícil para o cara que não tem técnica, não sabe o que está fazendo é difícil para esse monte de gente que não mostra todo dia o que faz ao vivo eu mostro o gráfico parado, eu mostro o gráfico andando, eu mostro do jeito que quiser, eu mostro o resultado todos os dias para você fazer igual, para você replicar o que eu faço todos os dias e dá para fazer, tá pessoal, dá para fazer porque a gente está operando em pontos onde os grandes operam ali, então não tem erro, tá pessoal o mercado tem uma sistemática, a gente não pode fugir disso, não pode fugir do que o mercado faz agora, tem muita gente que tenta inventar trade, inventar regra, esquece o mercado é o que é e acabou, tá vou começar aqui pelo Minintes Minintes que só subiu e a gente só comprou ele com alvos definidos a gente tinha um alvo definido aqui e aí a gente tinha mais um ponto aqui, que era um ponto de reversão nessa região aqui o mercado trabalhou, foi na exaustão do movimento, zerou aqui todos os contratos e aí ele engolfou e foi embora esse candle aqui engolfou e ele veio embora e aí, às vezes você tem dúvida de fazer essa entrada eu entrei aqui, eu entrei aqui nessa operação entrei nessa operação, confirmei a força dele aqui protegi quase que no 0x0 depois de 4 minutos e o mercado só foi embora proteção aqui, se o mercado viesse a me tirar só desceu com tudo a gente acompanhando as ações, a gente percebeu que Itaú também desceu forte ajudando, né, na cesta aí de ações ele ajuda a desenhar o movimento aí do índice com um detalhe, uma das ações que, se vocês não conhecem para informação a mais aqui o Itube, ele é uma ação que é muito semelhante ao movimento índice ele é uma das ações mais fortes aí na cesta de ações do índice brasileiro e a construção do Itaú lá, o Itube ele é muito parecida, fica muito parecido os movimentos com o índice e com o Itube, são muito parecidos dá uma olhada lá, só para título de curiosidade você conhecer mais, você olhar mais é bom você ter conhecimento, entendimento do que é o mercado isso aqui não é um joguinho, né então você vai começar a entender como funciona a sistemática aí do mercado mas para ganhar dinheiro você tem que ter estratégia você tem que saber o que você vai fazer e fazer bem feito senão o negócio não acontece o que a gente fez aqui na sexta-feira o que a gente fez aqui na sexta-feira foi o seguinte a partir daqui o mercado estava de lado a gente fez uma vendinha fez uma vendinha o mercado trabalhou pagou um pouquinho a gente aqui pagou nossos alvos deixa eu colocar de pertinho aqui acho que fez um ruim entender aqui olha, ele começou aqui a gente fez a venda logo lá no tic dele ali fez a venda a gente zerou a operação tinha a opção de trabalhar nessa consolidação entre esse ponto e esse ponto aqui trabalha consolidado vendendo aqui para buscar essa região aqui para buscar essa região trabalhar consolidado nesses pontos aqui você tem a opção de fazer isso aqui trabalhar consolidado nesses pontos aqui isso de imediato isso de imediato você tem uma referência aqui de de parcial então você pode trabalhar isso aqui dentro de uma estratégia que a gente usa de consolidação você pode trabalhar comprando nessa região aqui nessa linha amarela buscando parcial aqui nesses pontos e alvo aqui nessa região e aqui a gente faz a venda já de cara de cara já chega aqui já inverte a mão aqui na venda busca um parcial aqui com alvo aqui parcial e stop no zero tá aqui nesses pontos a gente ainda trabalha a agressão do movimento a gente ainda trabalha o que? dentro da venda então a gente faz as vendas faz o parcial busca o alvo mercado volta você tem a opção de comprar nessa região então você consegue trabalhar mesmo o mercado consolidado nos pontos ideais pra você fazer trade é mais difícil porque você fica quem faz uma análise de swing trade faz uma análise assim ah é eu vou comprar aí o pessoal vai romper compra o mercado volta um pouco ela stop entendeu? então é aí o mercado vai de novo o cara compra o mercado volta um pouco o cara stop aí quando o mercado começa a fazer esse tipo de situação aqui o cara começa a pensar só em venda aí o mercado vai na cara do cara isso aqui é complicado quando o cara não entende muito aí dessas situações dessas regiões aí pra operar mas em suma a gente a partir desse ponto aqui a gente só tá pensando em compra 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 acima desse ponto aqui só compra praticamente só o começo do dia a gente pensou nessas vendas a partir do momento que ele rompe aqui e segue a tendência de alta e está aqui no meio do gatilho aqui a gente só pensa em compra e aí foi lindo lá bateu o alvo tá o alvo eu deixei tudo antes de sair do EAD a gente fecha o EAD meio dia meio dia tá aqui a gente já tava comprado o nosso alvo tava aqui tá eu falei pessoal segura o alvo até lá só que ele demora se você deixar o stop lá no zero daqui a pouco o mercado vai lá dá praticamente umas duas horas de mercado pra ele ir lá é ruim demora demais pois é demora demais mas é duas horas que demora demais aí pra você pegar aqui mil pontos tá ou você pode sair com 20 pontos né fazer trade porco às vezes errar às vezes acertar ou você operar de forma profissional e ganhar um dinheiro de verdade você tem essa escolha aí e a gente mostra todo dia aqui como faz EAD é top EAD é o seguinte tem essas plaquinhas aqui isso aqui só vai funcionar elas só vou colocar essas plaquinhas nos pontos específicos durante o pregão tá isso aqui não adianta nem ficar olhando isso aqui se você ficar olhando querendo vender comprar esses pontos isso aqui só tá aqui pra quando começar o pregão eu coloco onde é compra onde é venda eu deixo a placa dele só seguir você que é iniciante do zero só seguir a placa inclusive os iniciantes do zero tão ganhando muita grana só seguindo minhas plaquinhas aqui eles colocam as ordens deles lá e deixam o negócio acontecer por quê? porque o iniciante do zero não tem vício ele não tem opinião de mercado ele não tem nada ele não sabe nada então ele coloca as ordens em cima das minhas plaquinhas ali e o dinheiro vai entrando por quê? porque ele confia porque não tem outro recurso a não ser o que a gente tá passando então quem às vezes tem muita coisa sabe demais de mercado tem muita dificuldade por quê? pra aprender muita coisa que não dá resultado por isso que eu resolvi agora fazer esse treinamento eu tô vendo o resultado da galera vindo forte galera fazendo grana de verdade galera fazendo grana com força cara de iFood aí fazendo 28 mil no mês tá? ah mas o cara era rico o cara era de iFood cara a de iFood não tem conversa fiada tem bastante cara aqui que começou muito do zero cara que começou aí com mil reais 500 reais na conta e tá indo bem tem muita gente com vício no mercado aprende muita porcaria na internet acha que aquilo ali é certo e não consegue ganhar dinheiro o que eu tô fazendo é que limpando tudo isso aí não tem preço médio nessas operações pra quê? pra ver se corta esse problema de vocês vocês não sabem fazer preço médio vocês não sabem operar vocês aprenderam com analista analista não sabe operar tá? então esquece tem que aprender como de fato executa pra fazer dinheiro e eu faço mostro todo dia aqui pra vocês mostro o resultado mostro tudo que você quiser eu mostro aqui tá? e lá no EAD lógico você tem que estar ali junto com a gente ali você tem que pagar o preço não adianta ficar assim querendo adivinhar a coisa que você vai ser mais um que vai dar dinheiro pros nossos traders então estuda entra aí no EAD e aproveita o treinamento que quando fechar não vai ter outra outra igual esse tá? então às vezes você fica ah será? será? faz igual os caras fazem tem gente que pagou o preço aí no começo do ano já tá vivendo isso aqui ah mas é seis meses então cara você não vai virar a chave em dois dias não você vai estudar você vai ter que assistir uns vídeos você vai ter que treinar isso aqui aí depois você vai pra cima você vai ganhar dinheiro e a gente vai orientando vocês todo dia ali no EAD até você conseguir virar a chave por quê? porque tem gente que é mais é mais dura tem gente que é mais rápida por quê? porque pega e faz tem todo tipo de perfil né pessoal vocês sabem que muitas das pessoas tem dificuldade em virar a chave isso aqui muitas das pessoas vem com muita carga de coisa ruim muita desconfiança muito tudo só que não faz nada pra mudar você precisa fazer alguma coisa pra mudar tá aí a oportunidade entra aí no www.shakeetradepro.com.br inscreva-se aí no treinamento e cara muda muda de vez o negócio não acredita em nada só acredita no que você tá vendo ali acabou só o que eu te mostrei ali acredita naquilo ali você vai ter o GPS do mercado na sua mão é só você executar executa daquele jeito você vai travar suas perdas você vai começar a ganhar dinheiro e o negócio vai fluir tá? mas vai no seu no seu no seu ritmo não faz de qualquer jeito pra segunda-feira aqui eu tenho um preço aí que pode testar essa região aqui segurar um pouco aqui ele pode voltar né e subir tudo aqui de novo e cair aqui continuar ou cair aqui voltar no meio tem essa movimentação pra ele fazer tá? mais ou menos isso aqui ou o preço trabalhar aqui né trabalhar aqui nessa região e voltar buscar alta tem esse ponto e se ele for direto às vezes ele pode abrir aqui vir testar essa região cair aqui e tal e depois ir embora aqui ó vai embora tá? pode fazer isso aí vai depender se ele vai conseguir ultrapassar essa região ou se ele conseguir ultrapassar essa região ultrapassou essa região ele sai da aqui ele ainda estaria em consolidação tá? poderia até ficar aqui e tal trabalhando mas aqui ele ultrapassando a gente tem que seguir a tendência dele tá? se ele de repente ultrapassa a região a gente segue a tendência dele e tem alvos ali embaixo tá? tem alvos ali embaixo agora se se ele segurar nessa região não conseguir mal conseguir passar esse ponto aqui é alta a gente vai pensando em alta ou ele vai ficar consolidado um tempo aqui nessa região até ele romper e seguir uma alta forte aqui ó também vai depender de ultrapassar essa região então a gente tem um range aqui definido para estar operacionalizando o mercado única coisa é a diferença a dificuldade que você vai sentir aqui ó tá? porque aqui ele ainda pode segurar aqui e buscar essa região se ele não ultrapassa essa região ele pode ir embora tá? se ele não ultrapassa essa região para baixo por quê? consolidação é a consolidação que você se atrapalha então ele tem um acúmulo nessa região ele tem aqui uma barreira nesse ponto aqui tá? e ele tem essa barreira aqui que é importante então você tem três pontos importantes aqui para estar trabalhando esse ponto aqui esse ponto aqui esse ponto aqui o resto se você pegar contrário você pega stop tá? o resto se você pegar contrário é stop mas isso aí eu vou encaminhando andando junto com vocês aqui mostrando como que a gente faz para ganhar grana nesses pontos aqui tá? por quê? porque a gente depende do da liquidez da agressão do mercado de área para a gente pegar o quê? os pontos de precisão e fazer dinheiro tá? mas é mais ou menos isso aqui verde compra vermelho é venda então você tem todos os dias aqui duas, três opções estratégicas para você seguir no day trade com a gente na sala também vamos dar uma olhada no dólar o dólar é o seguinte o mercado ele trabalhou aqui na oscilação aqui com a gente aqui na sexta-feira então ele trabalhou também meio que consolidado aqui nesses pontos aqui nesses pontos então a gente aguardou aqui fez um parcial o mercado voltou dando uma compra completa de consolidação então esse trade a gente pegou um parcialzinho de venda e uma compra completa aqui inclusive quando chegou aqui nessa região no teste aqui ele deu a venda no ponto exato então você pegando essa compra essa venda inteira aqui você pegaria ainda inclusive essa venda completa o mercado já mataria aqui tá? por quê? aqui já daria mais de 15 pontos deu 19 pontos depois mais 26 pontos então a gente está buscando ali média de 15 20 pontos facinho ali todo dia rápido em uma hora no máximo uma hora e meia ali até menos a gente já faz nossos 15 pontos e já mete o pé no mercado a gente não interessa ficar no mercado achalado quem achalado em mercado isso aqui é só os pontos que eu coloco depois tá pessoal responde aí para aqueles gente boa que olha aqui mas para que tanta linha é o linha porque a gente sabe o que está fazendo tá? a diferença é que você não sabe o que você está fazendo você pode deixar o gráfico limpo o gráfico sem nada um monte de média que você não faz nada que mostrar ali e a gente não o mercado começa o mercado ele dá os sinais eu venho aqui e coloco onde é venda onde é compra e deixo tudo na tela eu sei o que eu estou fazendo todos os dias eu sei onde eu vou operacionalizar a diferença é que a gente não fica falando muito e a gente age essa é a diferença a gente age e faz dinheiro a diferença é do cara que fica aí cantando de bonzão não faz nada então você tem que mudar você está nessa vibe aí de querer ser bonzão e não ganhar dinheiro nisso aqui está na hora de mudar o dinheiro está aqui dentro se você não conseguir ganhar dinheiro aqui dentro você vai ser mais um enrolador aí do mercado então você quer ser um enrolador ou você quer ganhar dinheiro? vê aí o que você quer se o ego é você quer o ego se mostrar aí para os amiguinhos ou você quer ganhar dinheiro? é porque a maioria está assim cara que não tem não tem nada não sabe nada de mercado não ganha dinheiro o cara fica fazendo vídeo aí na internet terrível terrível eu tenho dó de iniciante já falei várias vezes eu tenho dó de iniciante inclusive esses caras das antigas são ruim para cacete eu tenho dó de vocês tanta porcaria que vocês estão consumindo na internet aqui a gente teve outra compra a gente teve outra compra um parcial um alvo bem definido aqui e exatamente aqui um ponto de reversão nesse ponto a gente tinha um ponto de reversão um stop aqui em cima lindo lindo esse trade que é lindo lindo e aí ele veio aqui e deu o alvo do pullback perfeito matava o dia não precisava nem continuar no dólar falei isso aí durante o pregão pessoal porque a gente terminou aqui o pregão terminou aqui aqui a gente já matava nessa alta e nessa queda aqui quando era onze e meia meia hora para fechar a sala a gente já tinha feito quase seis sessenta e setenta pontos aqui no dólar quem que operou todos os pontos não tem necessidade a gente fala não tem necessidade principalmente o cara iniciante é bom se você testar e ir buscando dinheiro por exemplo o cara está começando ali com dois contratinhos ali quinze pontos trezentos reais todo dia dá para fazer é bem pequenininho é bem pouquinho dá para fazer junto ali com a gente aqui para segunda-feira o dólar a gente imagina uma queda dele mas ele pode sim vir fazer um pullback aqui antes tirar a turma aqui e depois ele voltar a cair então a gente tem essa opção dele consolidar aqui nesse ponto fazer a venda lá em cima ou de imediato aqui só dar uma testadinha trabalhar um pouco aqui e vir buscar esse fundo e voltar e continuar a queda e aí a gente vai com ele na queda tentando buscar o cinco, um, três, oito ou aqui no para baixo aqui de vez trabalhou se ele conseguir ultrapassar aqui legal ele vai até lá e vem caindo bonito aqui mais ou menos se movimenta aqui ou ele já trabalha aqui e começa romper caindo devagar aqui daqui a pouco ele cai legal então é isso que a gente tem passou dessa região a gente vai ter inversão de polos inversão de de movimento inversão de tendência precisa romper essa região aqui precisa romper essa região aqui romper esses pontos para ele começar a querer mudar a tendência caso contrário a gente só espera o pullback aqui para a gente fazer as vendas tá bom vou mostrando para vocês exatamente como fazer inclusive mesmo estando na tendência de baixo a gente tem pontos aqui que a gente pode esperar trabalhar uma compra com o estoque barato de repente ele vem buscar uma liquidez você vai acompanhar o que o grande está fazendo e aí você vai fazendo o grande junto que é essas regiões aí que eu deixo marcado durante o pregão para a galera ir operando junto tá pode não fazer sentido mas o negócio é tão óbvio que é verde compra vermelho vende e aí você tem umas regiões aqui para fazer stop e tal aprende esses vídeos vocês que estão entrando em AD assista os últimos 25 vídeos pega lá todas as estratégias pega tudo que a gente fala de gerenciamento segue aquilo a risco e faz dinheiro junto lá todo dia tá bom é isso aí pessoal excelente semana aí para vocês vamos começar com tudo pé direito fazendo grana começar já segunda-feira arrebentando aí no mercado para cima tamo junto abraço mais uma vez não percam essa oportunidade do Rota eu não vou mais fazer desse jeito tá então a gente vai fazer eu sempre falei o pessoal pede umas estratégias que eu já fiz antigamente eu não faço mais então assim eu tenho uma galera que me segue há mais de 4 5 anos essa galera pegou uma estratégia pegou outra eu fui passando eu falei eu tenho várias estratégias boas o Rota ele é o GPS do mercado segue essa estratégia aí fixa ela na cabeça 6 meses nunca mais você vai precisar trabalhar de outro jeito porque existem estratégias que dependem de alguns fatores para a gente dar entrada tem estratégias que não dá todo dia o Rota dá todo dia estratégia o Rota você consegue gerenciar a conta a operação todo dia você ganha dinheiro e ela ganha dinheiro de 15 minutos a meia hora 40 minutos você já ganhou dinheiro no mercado você vai embora então ela é uma estratégia mais rápida mais de boa para você que trabalha inclusive deixar montado alguns pontos então você muita gente opera ali do celular deixa montado a operação e deixa acontecer começa a acostumar com a estratégia acabou você não precisa de mais nada aí no para fazer para fazer trade só essa estratégia já resolve no day trade tá bom e é isso aí pessoal tamo junto abraço segue aí a rotina do trader também que a gente faz todos os dias pega a ideia vamos evoluir vamos crescer cada vez mais mais traders consistentes mais traders inteligentes no mercado e tirando essa coisa ruim só tem cara ruim no mercado só vem cara ruim fazendo coisa ruim coisa errada e aí você fica perdendo dinheiro cara para com isso aí para com isso aí aprende logo o negócio e vamos para cima tá bom sucesso para vocês abraço e até a próxima pessoal valeu te amo caralho te amo para caralho você é foda para morar para morar Transcrição e Legendas Pedro Negri